fala pessoal boa tarde até que enfim esse projeto ficou pronto é um projeto que já tinha iniciado ele já há mais ou menos aí dois anos dois anos e meio o cliente não tinha pressa né ele era daqui a família americana acabou mudando e finalizamos aí o projeto dele uma caixa quatro vias é com exceção ao Twitter o restante é tudo Celestion né os drivers Twitter é um bem mano uma caixa com um divisor externo tem uma tampa de acrílico aqui fizemos aqui uma base de rodízio essa base fica com as rodinhas aí invisíveis né ó vou girar ela aqui e aqui tem o pleite traseiro dela e os cabos por serem na verdade por ser um divisor externo nós também entregamos aí os cabos aqui ó esse é o cabo que vem do amplificador aqui ó quatro condutores e aqui são dois condutores né o positivo negativo grave médio grave médio alto e o agudo aqui ó e essa foi a ideia da cloração aí ó e os parafusos aqui em inox e ele mudou para uma região do litoral né então só uma questão aí para evitar oxidação né e aí 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 o volume mínimo ali vamos voltar ali para o a e aí e aí e aí o menino nem 9 horas ali ó e aí 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 Amém. 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 É isso aí, pessoal. Quem curtiu, dê um like. Quem quiser compartilhar, eu agradeço. Uma boa tarde a todos.